Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo vive no meio de nós. O ressuscitado resplandece a sua luz no coração da sua igreja, que pulsa no coração deste mundo para nos levar a Deus. Dileto ouvinte, aqui da nossa Diocese de Formosa e você também de outras localidades que rezam conosco. Nesse 2 de julho, domingo, nós celebramos aqui no Brasil a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. Hoje também é um dia que a igreja reza pelo Papa, pois celebramos o dia dele. Que Deus o abençoe e o proteja de todos os males. Dia também que a igreja realiza a oferta do óbulo de São Pedro, que os fiéis entregam em todas as missas do mundo no dia de hoje, para cobrir aqueles projetos sociais de grande relevo que a Santa Sé, através da orientação do Papa, realiza nos lugares mais pobres e carentes do planeta. Dando sequência às nossas meditações, sob o olhar poderoso intercessor de São Pedro e São Paulo, o interlocutor do cardeal Sara faz a seguinte pergunta. Por que o silêncio é tão importante para a igreja? Resposta Se alguém busca Deus e quer encontrá-lo, se quer uma vida de união mais íntima com ele, o silêncio é o caminho mais direto e o meio mais puro de se conseguir isso. O silêncio é fundamental, pois permite à igreja caminhar nos passos de Jesus, imitando os trinta anos silenciosos de Nazaré, os quarenta dias e quarenta noites de jejum e de diálogo íntimo com o Pai, na solidão e no silêncio do deserto. Assim como Jesus, posto diante das exigências da vontade do Pai, a igreja deve procurar o silêncio para entrar ainda mais profundamente no mistério de Cristo. A igreja deve ser o reflexo de luz que flui de Cristo e a luz de Cristo fulgura, irradia, ilumina o silêncio e não pode ser detida pela noite ensurdecedora do pecado. E essa certeza fez com que São João dissesse A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. A luz não faz ruído. Se queremos nos aproximar desta fonte luminosa, devemos nos pôr em atitude de contemplação e de silêncio. Para refletir o esplendor de Cristo, os cristãos devem assemelhar-se ao Filho de Deus. Essa irradiação de luz é sempre discreta. A verdadeira natureza da igreja não se encontra naquilo que ela faz, mas naquilo que ela testemunha. Onde estão as coisas profundas e misteriosas? Lá está o silêncio. Cristo nos pediu para sermos luz. Ele não nos enviou para conquistar o mundo, mas para mostrar às pessoas o caminho, a verdade e a vida. Ele nos pediu que fôssemos testemunhas silenciosas, mas convincentes de seu amor. O silêncio é o lugar onde acolhemos os mistérios. Por que a Semana Santa é celebrada em silêncio? A resposta é simples. É preciso entrar na paixão de Cristo para nos configurar a Ele, estar em comunhão com os seus sofrimentos, tornar-nos conformes a Ele na sua morte, a fim de alcançar a ressurreição de entre os mortos. Filipenses 3, 10 O profundo silêncio do sábado santo não é o silêncio de um dia triste, mas o momento do nosso sepultamento com Cristo e o da contemplação do mistério que a razão não pode ascender sem a ajuda daquele que sonda os corações e sabe qual é o desejo do Espírito. Guiada pelo Espírito Santo, a igreja tem a missão de educar para o silêncio, porque não há vida no silêncio sem que haja uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo. Como esquecer os missionários espiritanos que eu via rezar por longas horas no silêncio da igreja da minha aldeia de Ourus? Eles eram absolutamente fiéis aos ensinamentos de Cristo. Esses padres se retiravam para o deserto interior de seu coração para ficar com Deus. Tive muita sorte de ter tais homens como modelo. As crianças devem ser iniciadas no silêncio. Os jovens que irão receber o corpo de Cristo pela primeira vez devem se preparar pondo-se longo, longe do mundo por alguns dias procurando um lugar deserto onde possam se preparar em silêncio para o encontro com Deus. Sem o silêncio a igreja falha em sua vocação. Temo que a reforma da liturgia, especialmente na África, tenha servido muitas vezes de ocasião para festas puramente humanas que não correspondiam, em grande medida, à vontade do Filho de Deus expressa na última ceia. Não se trata de desprezar a alegria dos fiéis, mas cada coisa tem o seu tempo. A liturgia não é lugar de alegrias meramente humanas, de paixões, de palavrório e inconveniências, mas de pura adoração. Hoje o ruído invadiu tantos aspectos da vida humana. A igreja faria um grande erro se adicionasse mais barulho ainda. O amor não precisa de palavras. Bem, dileto ouvinte, nós já falamos aqui sobre estes aspectos. Há muito a melhorar nas nossas igrejas, nas nossas liturgias. Eu percebo na nossa Diocese de Formosa um grande esforço dos sacerdotes, das equipes de liturgia, tanto do canto como da preparação da liturgia em si, para esse agiornamento, essa melhoria que nós precisamos no silêncio. Mas ainda temos tanto a melhorar. É preciso a humildade, humildade inteligente, humildade que busca os fundamentos da igreja, da liturgia, para que isso aconteça. Se não houver uma humildade da parte do sacerdote, das equipes de celebração, sobre a maneira do canto e da animação litúrgica, nós vamos ficar agradando a nós mesmos, agradando os homens e não a Deus. A liturgia precisa estar também marcada por essa dimensão do silêncio, dessa unção que o sacerdote deve dar a todo o movimento da liturgia que deve ser contemplado com silêncio. O arcebispo emérito de Goiânia e Dom Washington muitas vezes travou essas batalhas de implantar o silêncio na liturgia. Após as leituras, após a humilha, após o oremos de cada coleta da Santa Missa, pelo menos um espaçozinho de silêncio. A gente precisa vencer a ditadura do barulho porque ela não nos deixa fazer uma comunhão em profundo com o mistério de Deus. Melhoremos as nossas liturgias com este amor ao silêncio. A liturgia desta Solenidade São Pedro e São Paulo nos apresenta o texto clássico de Mateus 16, 13 a 19. Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus e lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo Tu és Pedro e sob esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. É uma palavra muito forte que nós conhecemos muito que nos dá esse amparo acerca do desejo a vontade de Cristo de estabelecer sobre a terra a sua igreja. E Ele o fez uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Isso é muito importante para nós contemplar esta realidade. Nesses tempos de grande crise da igreja que nós estamos vendo apostasia irresponsabilidades friezas desejos contrários à sã doutrina que vão sendo impostos na prática da liturgia na prática pastoral tudo isso nos assusta mas nós temos como base de esperança esse texto em que nosso Senhor diz as portas do inferno não prevalecerão contra ela. e não prevalecerão mesmo pois a nossa igreja nasce do querer de Cristo ela nasce do seu amado coração e portanto os homens serão insuficientes no interior da igreja para destruí-la porque a igreja não pertence aos ditames deste mundo mas ela está enraizada no coração do próprio Senhor por isso ela será sempre alimentada pela seiva firme do Cristo que se nos dá na Eucaristia na sua palavra e nos demais sacramentos Pai de amor e de bondade nós te adoramos nesta manhã festiva de São Pedro e São Paulo encha-nos Senhor de confiança e de fé para defender a Santa Igreja dos erros desses tempos modernos tão complexos aumente Senhor a nossa fé o nosso amor pelo catecismo pela tradição pela palavra pelo magistério vivo e autêntico da tua igreja dai-nos Senhor a intercessão de Pedro e Paulo apóstolos a fim de que os nossos trabalhos confluam com toda a força e unção do Espírito Santo para que nós possamos fazer a tua vontade Senhor e não a nossa amém pela intercessão de São Pedro e São Paulo apóstolos seja abençoada a sua vida prezado ouvinte a sua paróquia a sua família e a nossa igreja em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém fiquem todos com Deus bom domingo um bom dia do Papa um bom dia de Pedro e Paulo e até amanhã se Deus quiser se Deus quiser o que a sua vida é a sua vida o que a sua vida é 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 o que a sua vida